Música Foram entregues, simbolicamente, viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina adquiridas com verbas originadas em emendas de parlamentares estaduais. No total, foram investidos mais de R$ 2,3 milhões na compra de 11 veículos para o Batalhão de Operações Aéreas, localizado em Florianópolis e outros municípios do Estado. A solenidade aconteceu na frente do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. O deputado-coronel Mocelin, que é da área de segurança pública, destaca a importância dos investimentos. A importância que tem o bombeiro estando bem equipado para poder atender as ocorrências. Eu sempre digo que um bombeiro bem equipado, com boas viaturas, boas instalações físicas, ele consegue atender melhor a sociedade. Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina recebe as viaturas na sede da Assembleia Legislativa. A corporação foi representada pelo comandante-geral. São 11 viaturas administrativas e operacionais de praticamente todas as regiões do Estado, onde nós estaremos realmente materializando o apoio do Parlamento catarinense através das emendas parlamentares em viaturas que estarão sendo utilizadas na salvaguarda da população. Além do deputado-coronel Mocelin, os parlamentares Ana Campagnolo, Ada De Luca, José Milton Schaefer, João Amin e Milton Obos também destinaram emendas com essa finalidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, destaca a importância do incremento na estrutura que vai refletir no melhor atendimento à população. É gesto também dos deputados de reconhecer a importância que tem o trabalho do bombeiro, a importância que eles têm na comunidade. O bombeiro está lá, ou é num acidente, ou é numa catástrofe, ou às vezes até num momento de alegria, de poder contribuir com uma mulher que vai dar a luz a um filho e os bombeiros, às vezes, ajudam que o nascimento possa acontecer da melhor forma possível. Então, há de ter também com eles esse reconhecimento.